Dentro do ônibus. E ele estava com a namorada dele. Ele disse que saíram pegando a bolsa de todo mundo. Ele disse que parecia que não tinham visto ele. Quer dizer, não viram ele mesmo não. Porque Deus, ele esconde filho de crente, irmão. Porque você não está orando. Tem gente aí preocupada. Não, porque... Essa violência nas escolas. Mas filho de crente tem dono. Filho de crente tem dono, irmão. Jesus vai lá com ele e traga ele de volta. Jesus leva e traz. Tem que estar um desespero não. Filho de crente tem dono. Aí eles devem assim. Levando a bolsa de todo mundo. Foi um aperreio dentro do ônibus. E... Não me viram nem eu na minha namorada. Eu fazia... Meu Deus do céu. A mãe e o pai orando para Jesus escondem. E Deus não esconde, né? Deus esconde, irmão. Ainda bem que ele deu a glória para ele. Porque ele botou lá no Instagram. Aconteceu assim, 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 assado. E algo divino... Da parte de Deus, não permitiu... Aleluia! Que aqueles dois homens me vissem. Era sempre o polegado, irmão. Desse tamanho, ó. Ele disse, olha... Saiu levando todo mundo. Quando ele me contou, eu digo, Jesus... Eu não estou falando para o tu, Guilherme. Eu estou falando para o Guilherme, para o Adriano. Porque filho de crente, irmão, tem dono. Tem dono. Porque um dia... Ele vai saber o caminho... Da casa do pai. Tubarão. Glória a Jesus. Tubarão é crente. Ele gosta do ministério de Belvar. Olha, irmão. Falta... 10 minutinhos. Vamos para a palavra, irmão. Glória a Jesus. Olha, irmão. A palavra dessa tarde... Foi falando... Lucas, alguém lembra? Lucas. Lucas. Vamos ver se alguém está com a memória boa. 7 e 11. Porque... Sabe o quê? 7 e 11. A viúva de Naíba. Lucas 7. Deixa isso aí, menino. Eita, meu Deus. Senhor. Arrudei. Eita, gente. Só Jesus mesmo. Glória a Jesus. A palavra dessa tarde foi lida em Lucas capítulo 11. Que dizia assim. E aconteceu pouco depois, indo ele a uma cidade chamada Naim. Naim era um perjuado, né? Mãe. Aleluia. E com ele ia muitos dos seus discípulos. E uma grande multidão. E? Do varão? Deixa eu falar. Deixa eu falar. E quando chegou perto da porta da cidade... Eis que levava um defunto, filho único de sua mãe. E era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se-me de íntima compaixão. E chegou, tocou o esquifo. O defunto, né? E os que levavam pararam. E disse ao mansego. Ao defunto. Aqui te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E todos apoderou de temor e glorificavam a Deus, dizendo. Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Irmão. Não foi um grande profeta, não. Foi o filho de Deus. O próprio Deus. Que visitou aquele povo. Glória a Jesus. Aleluia. Irmão. A Bíblia diz. A Bíblia fala o nome da cidade. A Bíblia não fala o nome da viúva. E nem fala o nome do filho. Fala que ela era viúva. E uma pessoa viúva. É porque ela ia perder o seu esposo, não é verdade? Não. E ali. Ela perde. O seu único. Filho. Nos dias de hoje. Uma mulher. Quando ela perde. O seu esposo. Já é difícil. Imagina. Naquela época. E quando perde um filho. É pior ainda. O único filho. Glória a Jesus. Mas eu quero dizer para você. Que quando Jesus chega. Algo acontece. A Bíblia diz que quando Jesus chegou na casa de Jairo. A menina já estava morta. Mas Jesus disse assim. Ela só dorme. Mas quando Jesus chega. Algo acontece. A Bíblia diz que Jesus entrou. E deu vida. A Talita. Cume. Inclusive Talita é o nome da minha nora. Glória a Jesus. E aonde Jesus chega. Ou passa. Algo acontece. Glória a Deus. Aqui nesse ambiente aqui. Que a gente está fazendo esse culto ao ar livre. Aos olhos humanos. Não está acontecendo nada. Mas o Senhor está trabalhando nesse lugar. Agora. Como Ele está trabalhando. Só quem sabe é. Ele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor pode estar trabalhando na vida de alguém nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Jesus nessa tarde. Ele já falou. Que Ele é a esperança. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor. O Senhor diz para aquela mulher. Não chores mais. Quando Jesus chega. Irmão. Até parar de chorar. Você para. Amém. Glória a Jesus. Porque irmão. Quando Jesus chega. Ele chega com a solução. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmão. O Senhor. Ele tem solução para tudo na nossa vida. Às vezes o Senhor. Ele se desespera. É. Eu estava contando a ver que em fevereiro agora. Eu estava devendo. Estava para pagar 150 reais. E o rapaz. Tem hora que. 150 reais. Parece que vira um milhão. Você não consegue o dinheiro. Parece até que 50 reais. Para você conseguir. Se torna tão difícil. Que parece que. Um milhão de reais. Mas Jesus. Eu vou trabalhar. E estou pensando em 150 reais. Para pagar. Aí. Entrei em pé 15 ali. Passa o cartão. Passa o cartão. Não tem nada na conta. Aí eu. Putei o cartão. E digitei. 150 reais. E saiu. 150 reais. Eu não tinha dinheiro na conta. Eu não tinha dinheiro na conta. Eu não tinha dinheiro na conta. Aí eu disse. Oxê. 150 reais. Aí eu falei assim. Bote o cartão de novo. Eu não vejo o saldo. Aí eu desvitei. Saldo. E a senha. E ficou mais. 750 reais. E aí. Não adianta se desesperar. A gente são carnes. Somos seres humanos. Mas o senhor nessa tarde está dizendo. Não se desespere. Glória a Deus. Aleluia. Não se desespere. Não perca. A esperança. Aleluia. Louvado seja Jesus. Em teu santo nome. Olha. O que Jesus está fazendo na tua vida. Aleluia. Muitos vão dizer rapaz. Como foi aquilo. Ele mesmo. Ela mesmo. Como foi aquilo. Vai passar por você. Não vai nem me conhecer. Aleluia. É. E não está vendo dizer. Ei. Está vivo ainda? Está vivo ainda? Como o caso da irmã aqui. É porque Deus é igual dos deles, irmão. Toma conta dos deles. Aleluia. Eu quero te dizer nessa tarde. Aleluia. Estão terminando esse trabalho. Eu quero te dizer que Jesus quer fazer algo na tua vida. Aleluia. Aleluia. O que Deus quer fazer. Ele precisa que você tome uma decisão. Agora eu vou falar um negócio para você. Eu lhe garanto que o que Deus vai fazer na sua vida é coisa grande. Aleluia. Aleluia. O que é coisa grande, irmão? Vou ficar milionário? Não, irmão. Não. E se Deus quiser que você fique rico, o que ele faz? Porque a Bíblia diz que ele é o dão do ouro e da prata. Ele dá a vida e ele tira a vida. Ele faz. Ele. 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 Ele fere e ele sara. Ele. tem o controle de tudo. Mas alguma coisa eu vou te dizer. Que o que Deus vai fazer na tua vida, alguém vai passar por você e não vai nem lhe conhecer. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, você já viu um semblante de uma pessoa. quando ela aceita Jesus, é, antes de aceitar Jesus e depois. Observe? Uma pessoa, quando é, antes de aceitar Jesus, podia ter um, gravou um vídeozinho, né? Mostrando um antes e depois. Irmão, a Bíblia diz que o Espírito Santo, daquele que entrega a sua vida a Jesus, está assim, habita naquela pessoa. Aleluia. É. O semblante muda, irmão. Aleluia. O semblante muda. Faça o seguinte, veja uma foto tua. Você que é lá do mundo. Veja uma foto antes. Vinha ver com a foto agora? Para você ver se não viu a diferença. É a diferença muito grande, irmão. Porque hoje, o Espírito Santo de Deus, ele habita na minha e na tua vida. Glória a Jesus. Estamos nessa tarde fazendo um convite para você. Se você quiser entregar a sua vida a Jesus, estamos aqui preparados para orar por você. E eu vou te dizer, Jesus, ele vai te fazer uma coisa nova na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Só depende de você. Amém? Amém. Mão, tem um hino de campanha aí. Um hino que eu posso encerrar. Tem. É o 470. 470 é isso. Por favor, irmão. 470. 470. Chega. Que destina de ter a sua alma. Qual será o futuro teu lá? 470? Parece que é. A não ser que eu me enganei. E hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Ao final do amor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar. Que destina de ter a tua alma, qual será o futuro teu lá? Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu ris, sorrisse, amigo, quando ouvires falar de Jesus. Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte da cruz. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Quem manchado, quem manchado, quem manchado, tem manchado a tua alma e não pode contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de cor, coração limpo, poderão o teu gozo no céu. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se defende deixar, se defende deixar o teu pecado, que entregar a tua vida a Jesus. Tril, trilhará, trilhará, trilhará e tal, trilhará, trilhará e limpa na última hora, um caminho brilhante de luz. Trilhará, trilhará e trocará, humilde e lá, ó greyu, um ano~~~ Não pode ser do tarde, hoje Cristo te quer libertar. Aleluia! Eu quero agradecer por essa oportunidade, nessa tarde, de estar louvando o Senhor aqui neste lugar. E os moradores dessa localidade, a próxima vez que a gente vier, pode descer. Para assistir o culto, pode descer. Aleluia! Aqui a gente não vai forçar ninguém a sentar Jesus, não. Aqui, você assenta Jesus se você quiser. Aleluia! Mas venha assistir o culto. Jesus, ele quer entrar na sua vida, mas Jesus não entra a pulso, irmão. Mas quando vier da próxima vez, pode descer para assistir o culto. Escutar Jesus falar comigo e com você. Amém? Amém! Que Deus abençoe a todos neste lugar. Que o Senhor te dê outra oportunidade. Outra oportunidade. É, é. Que Deus te dê outra oportunidade. Quero agradecer ao nosso irmão, como é o nome dele? Carlisto. Nosso irmão Carlisto. Ele e a família dele. Que o Senhor continuou com a sua irmã sobre esse laço da família dele. Nossa irmã Alda. Cada um, irmão. Que chegou nesta tarde, Pai. Abençoa cada um. Ajuda cada um. Dá vitória a cada um, Pai. Vamos, Pai, Pai. Vamos agradecer ao Senhor. Vai, irmã. Irmãzinha, obrigado. Obrigado.